O projeto de decreto do Legislativo da deputada federal Mariana Carvalho do PSDB de Rondônia trava uma queda de braço do Legislativo com o Executivo Federal. A partir do resultado do debate, os parlamentares esperam conseguir votos necessários para assustar uma resolução que garantiu o aumento tarifário pela ANEL, a empresa Energiza. É a chance que nós temos de fazer com que não tenha validade nenhuma essa resolução que permitiu de forma realmente agressiva com a nossa população e não podemos pagar uma conta que não é nossa. Deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Norte, Rafael Mota integra a Comissão de Minas e Energia. Ele é relator do projeto de decreto do Legislativo da parlamentar rondoniense. Ele espera que a audiência pública sirva de embasamento para o relatório que irá apresentar a comissão pedindo a suspensão do aumento na conta de luz dos rondonienses. É um papel, um momento de a gente realmente ouvir a população, os interessados na situação e saber quais são as razões desse aumento de certa forma abusivo que foi constatado em pouco tempo e repassado a mais de 640 mil usuários do sistema energético aqui de Rondônia. Ainda segundo o deputado, será por meio das audiências públicas o processo para convencer os membros da Comissão Energética. Caso o projeto passe, o documento seguirá ao plenário, o qual de acordo com o parlamentar terá chances do PDL ser aprovado. A reversão de 7,43%, ao contrário do que alguns comemoraram, ela é irrisória diante do aumento que foi praticado. A população de Rondônia está sendo muito prejudicada, as famílias estão super endividadas, a energia é um serviço essencial, é uma concessionária de serviço público, então é preciso rever isso e essa é uma medida bastante importante e a gente acredita e vamos lutar para isso. Para o representante da Energiza, o reajuste é fundamental, pois será com o dinheiro que a empresa pretende dar manutenção no setor. Quando chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez, nós pagamos 1,1 bilhão de reais em contas atrasadas, em fornecedores atrasados, e aí a gente teve que desembolsar 1,1 bilhão. O que a gente fez também foi que mais R$ 471 milhões só de investimento. Só que esse reajuste não é em função da Energiza, ele iria acontecer com ou sem a Energiza. No Acre, uma decisão da Justiça revogou o aumento de 20% praticado também em 2018 pela Anel aos Acrianos.